O Nicolas Cage trouxe a diversão de volta ao DBD e eu posso provar. Sim, xablauzinho, a gente tava precisando de uma DLC da hora. Os últimos lançamentos não foram muito bem recebidos, digamos assim. Tanto que você provavelmente percebeu a felicidade quando foi ter um killer que o pessoal nem necessariamente gostou e nem necessariamente odiou. Até porque o bichinho foi esquecido mais rápido que o remake do Resident Evil 4. Eu amei aquele jogo, mas por que diabos ninguém mais fala sobre ele? E agora com o Nicolas Cage no jogo, eu pensei que o efeito do hype ia passar assim que ele chegasse. Ah, mas como eu estava errado. O Nicolas Cage é basicamente o que a gente precisa no jogo. Ele tem vida, já que ele tem umas 500 falas diferentes. Ele tem perks divertidas que dá pra você utilizar em diversas builds e com objetivos mais nefastos possíveis. Como por exemplo, dramaturgia que pode ser utilizado como DH curado, só que mais arriscado já que você pode ficar exposto. Mas não vai ficar, chablauzinho. Confia. Só usa e vai na fé. A chance é de apenas 20%. Ou é 33%. Eu não lembro. Enfim. E a Pricky Plot Twist, ela é boa pra utilizar quando um Wesker for dar um dash numa janela e você vai ficar no chão e ele ir. Você vai rir, ele vai te botar no gancho e todo mundo vai rir. Olha, eu juro que eu tentei fazer isso, mas eu não caí contra um Wesker. Antigamente, todo dia tinha um Wesker, mas eu passei umas duas... Aliás, eu passei umas quatro horas sem jogar contra o Wesker. O que aconteceu? Aí, antes que eu me esqueça, tem até um uso bem safado da Pricky Plot Twist que já tem gente discutindo sobre. Que é basicamente juntar as perks do Power Struggle com ela para pegar os killers moscando. Basicamente, você vai cair numa pallet e o assassino é obrigado a te pegar instantaneamente. Se ele não te pegar o mais rápido possível, ele vai tomar uma paletada ou você vai sair curado. E ainda assim, se ele te pegar insta, corre o risco dele tomar uma paletada de random também. As perks do Nicolas Cage são totalmente aleatórias e fora dessa situação muito específica, elas não são necessariamente fortes. Com toda certeza, elas estão na categoria de perks mais interessante do DBD, que são as perks divertidas. O foco nesse capítulo claramente foi a diversão. Eu tive algumas das partidas mais divertidas em um bom tempo. Como um onde o cavaleiro simplesmente decidiu ignorar todo mundo e ir atrás do Gustavinho. Vulgo Profits Jr. por absolutamente motivo nenhum. Mas esse cavaleiro campeiro só esqueceu de uma coisa. Não dá mais pra dar grebe num gancho. Uma boca. Caralho, burrão. Bote num vara, pô. Não dá pra dar grebe mais, ó. Foda-se. Ela vai entrar no struggle. Não vou mandar... É, não precisava disso, mas... Caralho, o cara só quer o Gustavinho, hein, foda-se. Ele tá quase no mesmo tier do 3G de Adriano aí, mais. Caralho, que merda! Nem fudendo. Olha esse tanque, cara. Eu nem fome de interrogação. Aí ele não vai conseguir passar. Deve ter ficado muito confuso com essa aqui. Esse pai o mesmo cavaleiro. Ele só quer o Gustavinho por algum motivo, cara. O que foi que o Gustavinho fez? Tu sabe que não dá pra dar grebe, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, pô. Não dá pra dar grebe. Literalmente não dá pra dar grebe. Boa, 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 boa. Frio e chovendo. Um dia triste É um bom lugar pra ler um livro Um dia triste Agora tu não erra no Mind Game, pô. Prendi ele aqui, eu prendi ele aqui, pô. Prendi ele aqui. Vai-te embora, cabeça de piroca. Morreu. O bicho já vem fazendo miau. Aí não dá, aí não dá. Levanta o Gustavinho, levanta. Olha, eu morri no final, mas pelo menos a gente evitou a missão de vida do Killer, que era pegar o Gustavinho. Missão cumprida. Missão cumprida. Mais profits, você nem utilizou as perks do Nicolas Cage nessa partida. Isso não ajuda o seu ponto de que ele supostamente trouxe a diversão de volta ao Dead by Daylight. Eu estava jogando de Nicolinhas e eu me diverti. Obviamente uma coisa tem correlação com a outra. Mas já que você virou fiscal, chablauzinho, tome essa partida que dramaturgia vira um mapa perdido. Onde é uma rede social, é um banco, é um ambiente virtual onde você vai fazer tudo, tá ligado? Então ele tá querendo juntar o útil ao agradável, ou o útil ao desagradável. E pra isso, ele tem que juntar a marca dele, né? Não tem o SpaceX, não tem o Tesla, não tem o... Olha, funcionou! Agora eu tô exposto. Agora eu me fudio. Mano, esse posto acabou no timing perfeito! Ele é muito à frente, cara. Não sei o que é que acontece, cara. Porque tem um Palette God aqui. Cadê esse Palette God quando você precisa dele? Aí sim, boys. Aí sim. Será que o cara consegue terminar o ambiente de... Aquela parte ainda tá de pé, cara. Esse preço demais. Essa parte eu tenho que admitir. Eu virei cupim pro rapaz fazer gerador. Mas segundo os meus colegas que jogam campeonato, isso se trata de uma parte crucial da estratégia do sobrevivente. Que é não morrer. Não importa se o gol é feio. O que importa é fazer gol. Eu adoro essas analogias de futebol que não tem nada a ver, mas todo mundo entende. O Toy Store. Você não pode pegar eles de nós. O Toy Store é pro padre. Ele vai tentar dar o Mind Gamer lá. Ele vai fazer o loop mais longo do mundo inteiro. O que é o cara fazer hoje? Tem Palette. É o que, macho? Não, essa aí foi... Foi de cair o fuzinho da bunda, mano. Tá. Como assim, meu pai? Eu vou usar isso aqui como um luco. Será que eu chego lá? Nem podendo! Caralho! Vamos, vamos. Aí eu faço o que aqui? Não tem nada. É, depois de muito trabalho eu caí, mas no fim o killer deixou eu escapar porque ele é muito gente boa. E eu juro que eu não paguei ele. O futuro parece brilhante pro Dead by Daylight nesse momento, chablauzinho. Survival novo com perks boas, evento de verão está chegando e o novo capítulo licenciado. Ele já tá prestes a ser vazado, digo, anunciado. Uma época muito boa para ser fã de Dead by Daylight. Dito isso, o último update meio que foi uma mentira, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.